Com experiência e ensino médio completo e encanador com experiência, ensino médio completo e habilitação na categoria B. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366 no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às quatro da tarde. O quadro de vagas está sujeito a alterações no decorrer do dia. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia A Voz do Povo, Ivan Schutzer Opa, 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 opa. 11h59, 11h59 minutinhos agora. Olha que ponto final no A Voz do Povo, que hoje extrapolou esse negócio de briga. Teve briga por causa do leão e do galo. Teve o Lamparina que me arrumou essa briga. O Lamparina, você está me devendo essa, hein? Você que me arrumou briga do leão com o galo aqui. E teve a briga, o Fedato que arrumou aqui, a briga da sorveteria lá. Qual é a melhor sorveteria de Iracemápolis? Será a sorveteria do Zé ou será a sorveteria do Pinguim? Um abração para Iracemápolis. Para Iracemápolis, né, seu Cirilo? Já está dando outra briga aqui. Então, eu vou encerrar a Voz do Povo antes que aconteça mais uma briga. E vou estabelecer o colóquio hoje com a Nani Camargo. Caio Bortolã não está por aqui neste momento. Não sei por que carga as águas. Não sei se foi chupar sorvete lá em Iracemápolis. Vai ver, foi chupar na praça, né? Vai ver. O que é isso? É, ouviu falar aqui de chupar na praça. De repente foi chupar na praça e não apareceu. Então, eu vou fazer o colóquio hoje com a Nani Camargo. E de saída, eu vou perguntar para a Nani como é que foi falar em briga. Por falar em briga, Nani, boa tarde. Já era meio-dia e um minutinho. Boa tarde. Como é que foi o debate ontem entre os... Coxinhas e mortadelas. Boa. Coxinhas e mortadelas. Como é que foi o debate ontem? Bom, Ivan, foi muito legal. Teve momentos tensos, assim. Mas, primeiramente, eu só queria deixar registrado que nós tínhamos a expectativa que o vice-prefeito doutor Júlio César Pereira dos Santos comparecesse. Eu falei isso no ar ontem. A assessoria, né? A secretária, na verdade, do doutor Júlio entrou em contato com a Renata Reis. E isso cinco e meia da tarde. Avisando que ele estava para uma cirurgia, que iria atrasar muito, tinha consultas para fazer e acumular. Enfim, não iria. Ivan, eu, assim, pega a gente de calça curta, né? Você sabe como é que funciona. O 2.1 é um programa que ocorre uma vez por semana. Então, ele tem uma pauta. A gente avisa as pessoas sempre com uma semana de antecedência. É diferente da gente aqui no Hard News, no dia a dia. Se uma pauta cai, a gente se vira com outra, enfim. Então, sabe quando fica aquela situação? Achei um tanto estranho o doutor Júlio, enfim, avisar em cima da hora. Muitos comentários, inclusive, no nosso Facebook, da rádio, dizendo Ah, doutor Júlio ficou com medo de debater com o Luizinho. Enfim, a minha opinião, achei muito estranho esse aviso, assim, em cima da hora. Agora, o que a gente vai fazer, né? O cara não quer vir e parte para outro entrevistado, né, Ivan? Infelizmente, tem isso. Esses dias você está falando, isso aí eu estou lembrando aqui, a Rádio Guaíba, lá em Porto Alegre, tem um programa de rádio lá, que tem uma grande audiência lá na Rádio Guaíba. E o camarada lá, o comandante do programa, o apresentador do programa, e a equipe dele, a produção, né? Eles resolveram levar aquela filósofa, me ajuda aí, eu confesso que eu não conheço muito, é uma filósofa aí que está meio que na moda aí, mas eu não conheço muito dela, não conheço muito pouco dela. Ela estava no programa e, de repente, o cara introduz na bancada Kim Kataguiri. E a moça ficou marada, falou, não, eu não vou debater com esse cara, desancou. Isso ao vivo? Ao vivo, ao vivo. Meu Deus. Desancou o cara, falou, eu não vou debater com esse cara aí de jeito nenhum, esse coxinha, né? Eu sou mortadela, esse coxinha, eu não vou debater com ele. Ele levantou e foi embora. Levantou e foi embora. O Roberto Requião também foi convidado desse programa e estava lá o Kim Kataguiri para estabelecer um debate com ele. E o Roberto Requião reclamou com o apresentador do programa e falou, escuta, na minha terra não se faz isso, as rádios não fazem isso. Você convidar uma pessoa para se apresentar aqui no seu programa, participar do seu programa e de repente tem um cara aqui que é um opositor, você está provocando um debate sem que eu saiba, sem ser informado, sem ser comunicado que eu vou debater com fulano, com ciclano, com beltrano. Certo. E eu digo mesmo para ele também, você precisa saber, essas coisas não se faz, né? Mas o Requião ficou. O Requião não foi embora. Foi para o pau. Foi para o pau. Falou, não, vem, pode vir aí, vem com garfo, com sopa, com colher, do jeito que você quiser, que não tem problema e foi para o pau, entendeu? Mas deu uma desancada no apresentador. Agora, o doutor Júlio César foi avisado. Com uma semana de antecedência. Com uma semana de antecedência. Ele poderia ter organizado sua agenda. Estava careca de saber do que se tratava. Agora, eu digo para você, eu não sei o que aconteceu. Ele alegou lá qualquer coisa, não é isso? E ele é médico, a gente sabe, né? Sim, alegou, aliás, um problema no consultório, não foi isso? É, que ele estava em uma cirurgia e que o dia atrasou e ele não ia conseguir vir porque as consultas seriam acumuladas. Tá, eu não sei o que aconteceu, pode ser realmente, essas coisas acontecem com médicos e tal, pode ser que tenha acontecido isso e por isso que ele tenha dado uma pisada na bola, aliás, porque é uma pisada na bola, com uma semana de antecedência. E no dia do programa, cinco e meia da tarde? Você não vê? É uma pisada na bola. Ele pisou na bola, eu não sei por qual motivo. Agora, eu te digo uma coisa, Nani, eu conheço o doutor Júlio César de longa data, de há muito tempo, como cidadão, como pessoa, gosto muito dele como pessoa, tenho um apreço muito grande por ele. Como profissional, ele já me operou, já operou meu braço, já tive um problema sério de uma queda de moto, ele foi meu médico, fez uma cirurgia, como profissional médico também, assino embaixo, confio muito nele. Agora, no que diz respeito ao político, vamos deixar de lado agora o cidadão Júlio César e o profissional da área da saúde Júlio César, vamos pegar o político Júlio César, o homem público, né? Certo. Envolvido na política. Não é a praia dele. Essa praia de vir aqui, num programa de rádio da educadora. Debater com o Luizinho. Da forma como são os programas de rádio da educadora. São programas abertos, não tem restrição para ninguém. Cada um fala o que pensa. Cada um chega com a sua mochila, do tamanho que pode carregar e que se vire, certo? Não é a praia dele. Se foi por causa disso, porque ele falou, putz, eu vou entrar numa gelada, ele devia ter dito isso para vocês lá desde o começo. Exato. Porque não é a praia dele. Esse não é o estilo político dele. Esse não é o perfil político dele de ir para o enfrentamento, ir para o confronto. Ele não é o Roberto Requião. É, é verdade. O Roberto Requião é um político que encara qualquer um. Qualquer briga em qualquer lugar. E tem resposta na ponta da língua para tudo, né? Pode apanhar, pode bater, pode apanhar, mas encara. Esse não é o estilo do Júlio. O estilo do Júlio é outro. O estilo do Júlio não é para ir em bola dividida. Bom, o fato, então, é que nós chamamos o vereador Cleiton Silva. Nós precisávamos de alguém de direita, Ivan. O contexto do programa era esse. Chamamos, então, o prefeito de Alfenas, ex-secretário de Saúde de Limeira, Luizinho, do PT. Veio de Alfenas para cá ontem. Inclusive, Luizinho circulou pela Câmara Municipal, entrou nos gabinetes, tomou cafezinho com os vereadores. Fez sucesso lá no Legislativo. Aí, chamamos o Ronei, que também é petista de sangue e tem uma visão mais aberta, né, Ivan? Diferente do Luizinho, né? O Ronei, ele consegue falar melhor sobre as falhas do Lula, as falhas do PT, os erros do PT. O Luizinho já é aquele discurso mais incisivo, até mais cego mesmo, em relação ao Lula. Chamamos a Carolina Pontes, que é uma vereadora de primeiro mandato, jovem, mulher, e representava, representou o PSDB e o Clayton pelo PSC. Bom, foi muito bom o debate, mas assim, o Luizinho com a Carol teve um momento de tensão, bateram boca e o Luizinho não deixava a gente falar, Ivan. Chegou o momento que eu tive que dar um berro para o Luizinho. O viajou de bater na mesa e falou, ô Luizinho, o programa não é seu. O mineirinho não é fácil não, meu. O Luizinho, ele tem todo aquele jeito, né? Ele é uma pessoa super... Fala mansa. Fala mansa. Chegou aqui... Tipo o mineirinho mesmo. Aí até o Caio Bortolã participou do programa, né? Por telefone, tirou um sarro porque o Luizinho estava tomando Coca-Cola. Ele foi comprar no barzinho aqui do lado da rádio, comprou uma Coca-Cola. Falei, e aí, petista tomando Coca-Cola. Então, teve momentos de descontração. Agora sim, a leitura. É impressionante como tem uma ala do PT, assim, é uma paixão mesmo, né? Pela figura do Lula. E o que eu vejo? Não tem outra liderança dentro do PT, né? Então, eles estão batendo nessa tecla. Não, não tem. Não tem. Estão batendo... O Luizinho? Não, o Lula não vai ser preso. O Lula vai sair candidato. Então, aquele discurso. O Ronei já era mais polido. Aliás, sobre isso, sobre isso que o Luizinho falou aí, que o Lula não vai ser preso, parará, parará, me permita falar uma coisa aqui a respeito desta visão petista de mundo. Cada um tem sua visão de mundo, né? O PT tem a visão de mundo deles, né? O PT precisa acordar para a vida. Luizinho do PT e membros do PT, integrantes do PT, simpatizantes do PT, ativistas, militantes do PT, o PT precisa acordar para a vida. O PT vive no mundo da lua. A Dilma, o Cunha, o mundo, como diz um jornalista aí, o mundo mineral inteiro sabia que o Cunha ia colocar o impeachment da Dilma para ser votado. Estava certo, né? Estava na cara. Claro. Pois o PT achava que não. O Cunha não vai fazer isso, pois o Cunha fez. Aí, quando andou o processo, o PT foi o único, o único que acreditou que a Dilma pudesse ganhar o embate no impeachment. Quando todo mundo mineral, repito, como diz aquele jornalista, todo mundo sabia que a Dilma ia levar um pau ali naquele, ia ser impeachada como foi, né? Depois, o PT passou a acreditar, depois dessas duas lambadas, o PT passou a acreditar que pudesse reverter o impeachment na justiça, no STF. Mas só o PT para pensar isso, meu Deus do céu. E o que acabou acontecendo? Não houve coisa nenhuma. Dilma foi impeachada e acabou e o STF não tomou nem conhecimento. E Dilma não é mais nada hoje. E aí, depois de tudo isso, aí vem essa coisa do Lula. Não. Ah, o Moro não vai... O Moro vai reconhecer a inocência do Lula, não vai mandar prender o Lula. Tomou nove anos e mais não sei o quê. Aí, depois disso... Não, imagina, quando chega lá no TRF4... Ah, o TRF4 vai inocentar o Lula. Tomou mais... De 3 a 0. Gente, o PT acorda para a vida. Acorda para a vida. E agora estão falando que o Lula não vai ser preso. Gente, o Lula vai ser preso. Vamos avisar a turma do PT. O Lula vai ser preso. Vamos avisar a turma do PT. A turma do PT, presta atenção. O Lula vai ser preso e vai tomar mais condenação, e vai tomar um monte, e vai ser capaz de morrer na cadeia. O Lula é capaz de morrer na cadeia. E vai ficar inelegível. Para, PT, acorda para a vida. Será que vocês não perceberam ainda? É impressionante, Nani. Pois é. É impressionante. E aí eu estava... E quero me atentar mais ao discurso do Luizinho, né? O Ronei também fez a defesa. Falou de forma mais técnica da questão da decisão, de como o processo transcorreu na justiça, porque eles questionam isso, né? Que nunca se julgou tão rápido uma situação envolvendo um pré-candidato. É, teve isso. Eles têm razão. Agora, o Luizinho, ele batia numa tecla assim, começou a falar para a Carolina Pontes. Por que você não vai para a rua, então, brigar com o aumento do combustível do Temer? Os caras pintados, acabou com os magistrados, falando do salário dos magistrados e tal. E assim, como é que o PT vai falar do Temer se foi o PT que pôs o Temer no governo, né, Ivan? Então, assim, é uma paixão cega, desenfreada pelo Lula. Isso aí, tudo que nós estamos vivendo hoje é fruto da aliança do PT com o PMDB. Exato. Não é? Isso acontece. Ah, mas é que teve o golpe, foi um golpe. Tá bom, foi um golpe e tal. Mas, porque tudo isso é resultado desta aliança do PT com o PMDB. Da ânsia que o PT teve um dia de assumir o poder. Porque o PT não se conformava em ser um simples partido. Não, e é inegável que o primeiro ano de governo... E para chegar ao poder teve que fazer acordo com o diabo. Tem, senão não governa, né? O PT, que acendiu uma vela para Deus, falou assim, não, eu só acendendo vela para Deus, eu não vou chegar ao poder, eu preciso acender uma vela para o diabo também. Tá aí o resultado. O resultado é esse. O PT tem que entender isso. Por isso que eu falo, o pessoal do PT não tem noção de que cavou a própria sepultura. Exato. E o Ivan, sabe o que eu percebo? É preciso ter uma análise mais sóbria. Eu sempre votei no PT. Depois votei no PSDB nessa última eleição, me ferrei também do mesmo jeito, né? Porque... Mas assim, é inegável a era Lula, como ela começou, o quanto foi boa, sabe? Eu acho que a gente tem que ser... Agora, o que o PT fez disso, né? Ao final de tudo isso, aquilo que o desembargador falou, aquela frase, foi muito emblemática. O Lula se corrompeu. Quer dizer, ele colocou ali que o Lula teve uma história muito interessante, muito importante. Ele teve todas as oportunidades de mostrar que veio, só que no meio do caminho, aquilo que você falou, vendeu a alma para o diabo e se corrompeu. E aí fica essa coisa cega. Então, assim, a Carolina Pontes, por exemplo, ela estava defendendo o lado dela, ela foi muito bem, muito técnica, mas é uma visão mais sóbria, sabe? A própria Carolina Pontes aqui falou, não, eu defendo a ala Alckmin, acho que o Aécio também não merece. Então, assim, você consegue ouvir alguns discursos contra as suas alas? Agora, assim, no PT não tem. Eles não aceitam, né? Não aceitam o que aconteceu, não aceitam a condenação. É difícil. Olha, tudo que eu falei aqui... Tudo bem que o Alckmin acabou com a educação no Estado, enfim... Tudo que eu falei aqui do PT, assino embaixo e falo para qualquer um, para o Luizinho do PT, para a Lula, para quem quiser, tudo que eu falei aqui, eles não têm noção. Eles não, eu chego à conclusão que eles estão vivendo uma outra realidade e talvez eles estejam até um tanto quanto desesperados, porque se acontecer isso que eu estou falando aqui, e certamente vai acontecer isso que eu estou falando aqui, que o Lula vai ser preso, e que ele vai ficar inelegível, e que acabou a carreira política do Lula, o PT vai para o brejo com o chifre e tudo, com a vaca do PT vai para o brejo. É porque o partido só tem um líder, não... Acabou. Acabou. Esquece, PT acabou. Aí o líder vai preso, o líder morre. E aí? Eu acho que é por isso que existe esse desespero, principalmente por causa disso que existe esse desespero do PT. O PT tem todos os defeitos do mundo, a gente pode falar, e não precisa ser nem a gente aqui, pega aí qualquer jornal, qualquer revista, qualquer... qualquer rede de televisão, tem pau no PT todo dia, não precisa nem a gente falar aqui dos defeitos que tem o PT, nem precisa. Agora eu digo uma coisa para você. Eu já fui filiado a dois ou três partidos. Eu nunca me filiei a nenhum. Eu já fui filiado a dois ou três partidos. Um desses partidos que eu fui filiado, dois ou três partidos que eu fui filiado, um desses partidos foi o PSDB. E pelo PSDB, eu... Ah, você já falou isso para o Caio, que você foi filiado ao PSDB? Não, o Caio está careca de saber disso. Um dos partidos que eu fui filiado foi o filiado ao PSDB. PSDB do professor José... Preciso fazer essa ressalva. O PSDB do professor José Ângelo Ribeiro. O professor José Ângelo Ribeiro era o presidente do PSDB. Quando eu me filiei ao PSDB aqui em Limeira, disputei uma eleição aqui daquele jeito, qualquer jeito, pelo PSDB aqui em Limeira. Então eu digo para você uma coisa, amigo ouvinte, da educadora, desse coloque que eu estou fazendo aqui com a Nani. Eu conheço o PSDB por dentro. Quando eu falo aqui do PSDB, eu conheço o PSDB por dentro. Eu conheço o PSDB de Limeira por dentro. E eu não vou contar as histórias de bastidores do PSDB, de Limeira, aqui nesse programa, neste horário, porque pessoas de estômago fraco não vão aguentar. Pessoas de estômago fraco não vão suportar. Então, posso falar com muita tranquilidade do PT, porque posso falar com muita tranquilidade do PSDB. Ivan, eu entendo exatamente tudo o que você está falando e agora, dentro de um debate aqui, você tem pouco tempo, o Luizinho, ele fala muito bem, né? Ele tem muito conhecimento, você tem que estar preparado para debater com o Luizinho. Eu sou fã do Luizinho. Sou fã do Luizinho. Sim. Como, muito embora ele não tenha conseguido promover uma grande... Revolução. É, exatamente. Será que isso é possível, né? A gestão dele na Secretaria da Saúde de Limeira não foi uma revolução. Pelo contrário, teve aquele problema da dengue aqui, que pode não ter sido culpa dele, mas foi na gestão dele. E isso acabou... Recaindo a ele, né? É, ficou marcado no nome dele. Mas o Luizinho do PT é um cara que conhece o SUS pra caramba, tem uma visão de SUS muito grande. Isso ficou demonstrado nas várias vezes que ele deu inúmeras entrevistas aqui pra gente, né? E nas ações que ele desenvolveu aí na cidade. Tem um pensamento que vai ao encontro da ideia da medicina não acurativa, preventiva, né? Tanto que criou aí inúmeros centros de saúde da família. Quer dizer, não fez nenhuma revolução, não foi nenhum, mas é um cara que conhece demais o SUS, tem essa visão, essa visão voltada pra medicina preventiva, quer dizer, a medicina não tem que ser só comércio, só ganhar dinheiro, tem que atender... Tem que humanizar, né? Aquela coisa do... A humanizar, a defesa da humanização, da saúde, aquela coisa toda. Sou fã do Luizinho. Como secretário da saúde aqui em Limeira, fez uma boa gestão, sim. E é um cara gente boa pra caramba. Gente boa. É um mineirinho. Mineirinho, gente boa. Mineirinho, gente boa. Então, só que aí... É um cara do bem. A discussão, enfim, eu acho que o debate foi muito legal, foi muito interessante, quem ouviu pôde extrair o que cada um pensa. O Cleiton ficou muito apagado, eu achei que o Cleiton poderia, enfim, ter se saído melhor, não se saiu. Ronei foi muito bem, Ronei fala bem, também tem informações. Então, ficou assim, Ronei, Luizinho e Carolina Pontes. Talvez se o Cleiton tivesse dado uma força maior, vamos colocar assim, dos lados que os quatro estavam, enfim, a Carol acabou ficando sozinha nesse debate. Ela é muito técnica, cita mais o juridiquês, a Carol dá aula de direito, então ela respondia mais atenta a questões técnicas, enfim, termos muito técnicos, mas ela também se saiu bem. Eu acho que todo mundo se saiu bem nesse debate, o Cleiton ficou muito apagado, no final começou a falar de Jair, Bolsonaro, enfim. Sabe por que saiu todo mundo bem? Porque tem um ditado popular que explica isso. Tem um ditado popular que diz assim, casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não é? É, mais ou menos por aí. Tem um ditado popular que diz isso, casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E o Brasil tá isso hoje. Tá, virou. O Brasil tá faltando pão. Falta pão nessa casa. E tá todo mundo brigando. Ninguém se entende, ninguém é capaz de parar um momento pra pensar assim, pera um pouquinho. O que nós estamos vendo aí é o PT brigando pelos interesses políticos dele. Do Lula, né? Sim, dele, PT. Sim, sim. Porque o Lula é a preservação. Não, se o Lula, se acontecer isso que nós estamos falando aqui com o Lula, e certamente vai acontecer, não há nada que indique que não vai acontecer, certamente vai acontecer, acabou o PT. Morreu o PT. O PT tá morto. Então, fica o PT brigando de um lado pelos seus interesses políticos, do outro lado o PSDB e o PMDB brigando, todo mundo brigando pelos seus interesses políticos. Ninguém tá pensando no país, ninguém tá pensando na população brasileira, tá todo mundo pensando só nos seus interesses. Essa é a casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Cada um tem os seus argumentos, a gente é capaz de entender os argumentos de um, a gente é capaz de entender os argumentos do outro, mas eu quero saber o seguinte, o que é que vai ser a partir de 2018? Hoje tem o resultado de uma pesquisa aí, né? Sem o Lula, né? Então. Com o Lula e sem o Lula. São dois cenários. Acho que tem até mais de dois cenários. Mas pelo que eu li, assim, rapidamente, batendo os olhos nas manchetes, o Lula continua liderando. Reinando. Continua liderando, leva no primeiro turno, né? Pelo que eu vi aí do resultado da pesquisa. Leva no primeiro turno. Agora, esse é o cenário com o Lula. Mas o cenário com o Lula é uma... É uma... É um sonho, né? Porque o Lula vai ser preso. É, e tá ineligível. O Lula vai ser preso e vai ser ineligível. Então, aí, veio outro cenário. Sem o Lula, Bolsonaro. Exato. Sem o Lula, Bolsonaro. Então, assim, durma com um barulho desse, Ivan. Por isso que eu digo... Tá todo mundo brigando e não tá vendo o que vai acontecer. Por isso que eu digo, esta eleição presidencial de 2018, talvez seja uma das mais importantes aí do... Ivan, olha a situação em que nós estamos. Né? E a situação em que nós podemos ficar. Podemos ficar. E aí que eu falo, nós não podemos ficar igual ao PT. Eu acabei aqui falando aqui, como é que é o PT? O PT ficou esperando que... Ah, não vai abrir processo contra a Dilma, não. Abriu. Ah, a Dilma não vai ser impeachada, não. Foi. Ah, o STF vai reverter o impeachment da Dilma. Não reverteu. Ah, o Lula não vai ser... Não vai sofrer... Não vai ser sentenciado. Foi sentenciado à cadeia, à prisão. Ah, o Lula reverte lá no TRS. Não reverteu. Ah, o Lula vai ser preso. E o Lula vai ser ineligível. Todos os cenários, você vê... Nós vamos ficar assim, igual ao PT? Exato, é isso que... Imaginando que só vai acontecer coisa boa quando só está acontecendo coisa ruim. E aí, Ivan, nesse vácuo, né? Surgem uns malucos aí que acham que pode comandar o Brasil, né? Malucos, né? Que tem discurso de ódio, discursos separatistas, enfim, tudo isso que você já sabe. Aí, então, me dá mais medo ainda. É. Mas é pra ficar com medo mesmo. Né? Porque não é só discurso. Não é só discurso. Não é? Não é só discurso. Tem a prática. Você vai entregar o país na mão de um cara que não tem a menor condição. a menor condição de ser presidente da República do Brasil. Pois é. Ainda mais num momento como este, que é um momento delicadíssimo da história nacional. Nós estamos num momento... O Brasil tem que ser passado a limpo, né? Meu Deus do céu, o momento do Brasil é um momento muito difícil. Muito difícil. Nós precisamos de alguém... Por isso que eu falei aqui nesses debates que a turma tem aí, os defensores do Bolsonaro, né? Eu falo, bom, você quer um militar? Põe esse homem aí, o comandante do Exército, o Eduardo Vilas Boas, né? Põe esse homem. Por que esse homem? Eu votaria nesse homem. Voto já. Se esse homem sair candidato a presidente da República, eu sei que ele tá doente e tal. Tô falando isso por... É um exemplo, né? Eu tô citando pela maneira que aquele homem... Pela personalidade dele, né? Alguém da personalidade dele. Se não for ele, alguém da personalidade dele. Pô, um homem de bom senso, um homem equilibrado, um homem que tem uma postura tranquila. É disso que nós precisamos nesse momento. Nós não precisamos de um prendo arrebento, tipo o João Batista Figueiredo, né? Que eu prendo arrebento. Nós precisamos de um cara que vai resolver os problemas do Brasil. Não vamos resolver os problemas do Brasil na base da bala e da porrada. Na lei de Italião, né? Na base da bala e da porrada, nós não vamos resolver os problemas do Brasil. Nós precisamos de um homem equilibrado, um homem de bom senso. Com projetos. Com projeto pro Brasil. Que saiba montar o ministério. Nós vamos fazer isso, vai ser assim, vai ser assim. Deixar tudo muito claro pra população brasileira. Não venha com surpresa, não venha com pegadinha. Não, e não enganar. A gente sabe que vai ser difícil, ninguém vai revolucionar. Que não venha com surpresa, que não venha com pegadinha, né? Porque isso tem muito na política também. Um exemplo, claro, de pegadinha aqui em Limeira. O Silvio Félix. O Silvio Félix tinha um secretário da Agricultura, que era o Richinha. O Richinha. O Richinha era o secretário da Agricultura. E aí ele incumbiu o Richinha de criar uma cooperativa de produtores aqui rurais de Limeira que pudessem, hortifruti e grangeiros, né? Que pudessem fornecer esses produtos feitos aqui, produzidos aqui em Limeira, pra merenda escolar da cidade. Uma forma, em tese, de fomentar, né? Sim. Fazer circular, né? Parabéns. Parabéns pro Silvio Félix. Olha que brilhante ideia. É assim, um cara governando assim, pensando no povo em geral. E lá vai o Richinha. E lá vai o Richinha criando a cooperativa. E vai daqui, vai da lá, dificuldade daqui, dificuldade de lá. O Richinha criou uma cooperativa, reuniu um grupo lá de produtores rurais. Pronto, já temos a cooperativa pra esses produtores rurais fornecerem produtos, hortifruti e grangeiros, pra merenda escolar aqui de Limeira. O que que faz o Silvio? No dia seguinte, terceirizada a merenda. Terceirizou a merenda. Largou o Richinha com a brocha na mão. Eu lembro, eu lembro o primeiro contrato. Foi cerca de 15 milhões, né? O Richinha e os produtores com a brocha na mão. E Limeira viveu, né? Os maiores escândalos da merenda foi aqui. Isso não pode, gente. Nós estamos falando de Limeira. Imagine isso na proporção do Brasil. Você pegar um presidente da república, amanhã chega com uma loucura qualquer. Agora vai ser assim. Pega todo mundo de surpresa. Meu, isso aqui vai virar o quê? Vai virar o quê isso aqui? Terra de ninguém, sei lá o quê. Agora, esse é o momento de um cara equilibrado, um cara de bom senso. Sensato. Um cara transparente. Um cara que não venha com pegadinha, com surpresas, entendeu? É, mas o que que nós vamos fazer? A pesquisa tá aí. A pesquisa tá aí. Nós estamos caminhando pro buraco. O que que nós vamos fazer? É isso, Ivan. Oremos. E de resto? De resto, tudo tranquilo. A Câmara, hoje é dia 31. Nesse mundo louco, nesse mundo de tanta gente insana. Tentamos ser mais louco ainda. Existe alguma lucidez? Pois é. Bom, de resto, amanhã, 1º de fevereiro, bom, já acabou janeiro, né? O tempo já está voando. Olha só. Na próxima segunda-feira tem sessão da Câmara, os trabalhos retornam. E os prazos também retornam na Câmara a partir de amanhã. Daí o vereador já pode protocolar projeto, protocolar indicação, enfim. Mas, no mais, tá tudo calmo. Um abraço, Nani. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã.